Música Ela é o Exu, ela é a mulher Traz uma faca na boca, é Maria Quitéria Maria Quitéria comi ponta de agulha Quem mexer com ela vai pra se futura Maria Quitéria comi ponta de agulha Quem mexer com ela vai pra se futura Dê uma cachaça pra ela Com sete rosas e sete velas Dê uma champanhe pra ela Com sete rosas e sete velas Já faz tanto tempo Eu não me lembro da figura dela Já faz tanto tempo Eu não me lembro da figura dela Maria Quitéria tem muitas por aí Toma cuidado pra não se confundir Maria Quitéria tem muitas por aí Toma cuidado pra não se confundir Ela é Maria Ela é a Maria Quitéria Ela é Maria Ela é a Maria Quitéria Tem que, tem que ser 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 Trabalhar nas almas Trabalhar no cruceiro Trabalhar lá na lomba e também no mundo inteiro Ela trabalha na salva, trabalha no cruzeiro, trabalha na louva e também no mundo inteiro Ela trabalha na salva, trabalha no cruzeiro, trabalha na louva e também no mundo inteiro Ela trabalha na salva, trabalha no cruzeiro, trabalha na louva e também no mundo inteiro Com batira que é de fé, seu nome carrega fama, quem quer conselho chama, mas quem ela é? Com batira que é de fé, seu nome carrega fama, quem quer conselho chama, mas quem ela é? Quem ela é? Quem ela é? É dona Maria Quitéria, dama linda desta terra, bomba gira que é de fé Quem ela é? Quem ela é? É dona Maria Quitéria, dama linda desta terra, bomba gira que é de fé Maria Quitéria é uma mulher 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 de fé Quando chega na terra, mostra pro homem quem ele é Quando chega na terra mostra pro homem quem ele é Maria Quitéria ganhou um Obede pra dar Maria Quitéria ganhou um Obede pra dar Aqui em cima ela ajuda, lá embaixo ela mata Aqui em cima ela ajuda, lá embaixo ela mata Foi a noite eu saí pra voar Chorando e solucando Com uma dor tão fluida A doia tanto Cansada de caminhar Parei e me chamei Perguntando repetidamente Maria, onde foi que eu errei? Perguntando repetidamente Maria, onde foi que eu errei? No meio da escuridão Eu ouvi uma gargalhada Era minha protetora Era minha amiga de alma Era minha protetora Era minha amiga de alma Cheirando ela veio Com sua garrafa na mão E com seu leg de perna Trazendo a solução Quitéria, Quitéria, Quitéria Eu te chamei aqui Quitéria, Quitéria Vem agirando até mim Quitéria, Quitéria Maria, me faça sorrir Eu me ajoelhei E o meu pranto secou Ô Maria, me faça um favor Cura logo essa dor de amor Ô Maria, me faça um favor Cura logo essa dor de amor Seu coração tá sorrendo Machucado, sombrando, doendo Ô mulher, eu não vim em vão Tenha calma, eu vou curar teu coração Ô mulher, eu não vim em vão Tenha calma, eu vou curar teu coração Quitéria, Quitéria Eu te chamei aqui Quitéria, Quitéria Vem agirando até mim Oi, Quitéria, Quitéria Maria, me faça sorrir Oi, Quitéria, Quitéria Maria, me faça sorrir Se eu andar sozinho Triste por aí Se eu andar sozinho Triste por aí Eu vou chamar seu nome Você vai ouvir Eu vou chamar seu nome Você vai ouvir Eu te esperei Eu te esperei Lá no cruzeiro Como aquele flores Estendida Verde todos os coloridos Com todas as flores Estou em champanhe Lá no cruzeiro Só pra te ver Oi, Maria, Quitéria Só não esqueça Vem frente você Maria, Quitéria Só não esqueça Vem frente você Se eu andar sozinho Triste por aí Se eu andar sozinho Triste por aí Eu vou chamar seu nome Você vai ouvir Eu vou chamar seu nome Você vai ouvir Eu te esperei Lá no cruzeiro Com aquele flores Estendida Verde todos os coloridos Com todas as flores Estou em champanhe Lá no cruzeiro Só pra te ver Foi, Maria, Quitéria Só não esqueça Vem frente você Foi, Maria, Quitéria Só não esqueça Vem frente você Se eu andar sozinho Triste por aí Triste por aí Se eu andar sozinho Triste por aí Eu vou chamar seu nome Você vai ouvir Eu vou chamar seu nome Você vai ouvir Eu vou chamar seu nome Eu vou chamar seus別is Amém. 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 Quem quer conselho chama, mas quem ela é? Pomba gira quer de fé, seu nome carrega fama Quem quer conselho chama, mas quem ela é? Quem ela é, quem ela é? É Dona Maria Quitéria, dama linda desta terra Pomba gira quer de fé Quem ela é, quem ela é? É Dona Maria Quitéria, dama linda desta terra Pomba gira quer de fé Maria Quitéria é uma mulher de fé Quando chega na terra, mostra pro homem quem ele é Quando chega na terra, mostra pro homem quem ela é Quando chega na terra, mostra pro homem quem ele é Quando chega na terra, mostra pro homem quem ele é Maria Quitéria ganhou um obede pra dar Maria Quitéria ganhou um obede pra dar Aqui em cima ela ajuda, lá embaixo ela mata Aqui em cima ela ajuda, lá embaixo ela mata Aqui em cima ela ajuda, lá embaixo ela mata Aqui em cima ela ajuda, lá embaixo ela mata Se eu andar sozinho, triste por aí Eu vou chamar o seu nome, você vai ouvir Eu vou chamar o seu nome, eu vou chamar o seu nome, eu vou chamar o seu nome, você vai ouvir Eu vou chamar o seu nome, eu vou chamar o seu nome, você vai ouvir Eu vou chamar o seu nome, eu vou chamar o seu nome, você vai ouvir Eu vou chamar o seu nome, você vai ouvir Eu vou chamar o seu nome, você vai ouvir Só não esqueça, lembrei de você, se eu andar sozinho, me segura aí, se eu andar sozinho, me segura aí, eu vou chamar o seu nome, você vai ouvir, eu vou chamar o seu nome, você vai ouvir.